Bom dia comunidade, acorda com o madro, acorda com o padre, vamos, bota a água do café no fogo Olha o sol como tá lindo, louco, chamando pra guerra, pra luta, one more day, mais um dia Vamos acordar que o sol tá batendo, chamando pra luta, mas tem que ter muito sangue nos olhos, fiel na conduta Tá reclamando da vida, mas só anda de bobeira, quem ganha dinheiro na cama é meretriz e camareira Vamos acordar que o sol tá batendo, chamando pra luta, mas tem que ter muito sangue nos olhos, fiel na conduta Tá reclamando da vida, mas só anda de bobeira, quem ganha dinheiro na cama é puta e camareira Acorda que eu dou a milhão, levanta, sai desse colchão, guerreiro batalha de pé, não gela, não perde a fé Acorda que eu dou a milhão, levanta, sai desse colchão, guerreiro batalha de pé, não gela, nem perde a fé Se a vida fosse boa, tava suave na lagoa, tava suave na lagoa Se a vida fosse fácil, ninguém nasceria chorando, do que é que tu tá reclamando? Vamos acordar que o sol tá batendo, chamando pra luta, mas tem que ter muito sangue nos olhos, fiel na conduta Tá reclamando da vida, mas só anda de bobeira, quem ganha dinheiro na cama é meretriz e camareira Vamos acordar que o sol tá batendo, chamando pra luta, mas tem que ter muito sangue nos olhos, fiel na conduta Tá reclamando da vida, mas só anda de bobeira, quem ganha dinheiro na cama é puta e camareira Acorda que eu dou a milhão, levanta, sai desse colchão, guerreiro batalha de pé, não gela, nem perde a fé Acorda que eu dou a milhão, levanta, sai desse colchão, guerreiro batalha de pé, não gela, nem perde a fé Se a vida fosse boa, tu tava suave na lagoa Se a vida fosse fácil, ninguém nasceria chorando, do que é que tu tá, do que é que tu tá reclamando? Acorda que eu dou a milhão, levanta, sai desse colchão, guerreiro batalha de pé, não gela, nem perde a fé Acorda que eu dou a milhão, levanta, sai desse colchão, guerreiro batalha de pé, não gela, nem perde a fé Acorda, sai desse colchão, guerreiro batalha de pé, não gela, nem perde a fé Galizão, as coisas É como delícia, cheguei e trouxe ele o rasta, chega As coisas, o bairro de tudo, viu? Vem Galiza Tudo começa no camarim, para a golosema O que é meu já fica guardado, pra não ter problema Eu subo no palco, a zurra começa, gosto da agonia Fuda subindo, bunda descendo, vim pra putaria Ela gosta assim, rasta Oh nanau É sim, homem Oh nanau, oh nanau, oh nanau Oh, em festa de paredão, é que a chuca fica doida As coisas, as coisas, as coisas As coisas, as coisas Joga, 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 joga As coisas, as coisas, só Liel E aí filha, as coisas Surya Record se produziu, aí sim o bagulho explodiu Vem arrasta, larga o doce da cabeça pra lá E pedi vulgações, tudo começa no camarim Para as gulosê, o que é meu fica aguardado Pra não ter cobre Subo no palco, a zorra começa Eu gosto é da abonia Ou tá subindo, bunda descendo Viva a putaria As coisas Aquele espírito que tá ligado, como é que são? São Paulo, Salvador, Salvador, São Paulo Tem festa de paredão É que as chucas ficam doidas As coisas, as coisas, as coisas As coisas, as coisas, as coisas As coisas, as coisas, as coisas Soca, as coisas, as coisas, as coisas Soca, as coisas, as coisas, as coisas Soca, chão mel, chão mel Chão mel, chão mel Com satisfação, borrasta Chegou grandão, porra Tá ligado que é o seu sabor, né homem? Das coisas Atualiza aí, papai Pro imperador, vai Aperta o F5 Tome Ah, cês gostam, né? Cês gostam Então Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Então Cê tá concentrada Cê tá concentrada Cê que cê tá concentrada Cê tá concentrada Ela vai jogar o poder Cê tá concentrada Aham Cê tá concentrada Cê que cê tá concentrada É que eu tô no bailão De copão na mão Ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão De copão na mão Ela tá de longe chamando atenção É que eu tô no bailão De copão na mão Ela tá... Vá, 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 vá No bailão, ela joga o rabão no bailão No bailão, no bailão, no bailão, no bailão, no bailão Então, ela joga o rabão Ela joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga Ela joga o rabão Senta concentrada Fica concentrada Fica concentrada Ela não joga o poder Senta concentrada Fica concentrada Você tá concentrada Mais um hit, vai Mais um sucesso Só pra que faz amor todo dia Ok? Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um minuto Só pra gente amar Sua melhor posição Me dá muito tesão Envolve nega e não para Vem, que eu vou te encontrar Fazer você pirar Daquele jeito que a gente Se amarra, vem Rebola, vem Rebola, vou te machucar Daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito que chama Ô gatinha, só você Sabe rebolar Faz o galizão se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tensão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Faz o galizão se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tensão devagar Nesse espírito que delícia É o imperador Então Ah, essa vai ferver, tá? Essa vai pegar fogo, tá bom? Aí, ó! Hoje a noite é certo dar problema Fodeu Vai ralar sem taxa Passa em pena Meu Deus Chegou na pista assanhada Ela tá pra onda Tá toda desregulada Gosta de caras e também gosta de menas Século XXI, tá tudo certo Não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha Mas gosta da raladinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha Mas gosta da raladinha Rala, roça, senta, trava Trava, rala, roça Chama, chama no swing Rala, roça, senta, trava Rala, roça, ela gosta de ralar Vai, vai Rala, roça, senta, trava Rala, oi Rala, senta, chapa Trava, rala, roça Ei, ho, ho Mais um hit, vai Dona a ceinha, gratidão Seu Raul, gratidão Minha família, muito obrigado Por tudo que tenho Por tudo que sou Só gratidão Essa daqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Mas que não foi com a minha cara Pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda E só se fez de surdo Pros vizinhos lá do bairro Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal E não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar Que o Galiza também pode Olha onde estávamos No mundo e aonde nós chegou Agora é rolezinho de tocha Mas não esqueci dos cor É só merecedor Pois não esqueci do corre Tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos Vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos teus conselhos Vai tá servindo meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Ô mãe, só gratidão Ô mãe, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos teus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Eu de dez amigos Vou gostar daqui comigo Vocês e Deus me deu a mão É, parceiro nós tem de montão Mas na hora do aperto Tá ligado? Ninguém perto Dona Céinha Gratidão, te amo Bença seu Raul Eu te amo, coroa Só gratidão Só gratidão Só gratidão Minha cama Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Vambora Vambora O teu cheiro tá impregnado Tá presa Ô Rita Ô volta a desgramada Volta Rita Que eu perdoa a facada Ô Rita Não me deixa Volta Rita Que eu retiro a queixa Esse é o repertório do Imperador O melhor repertório do Brasil Tua ausência tá fazendo mais estrago Que a tua traição Tem coisas que você só vai ver e ouvir No pagode raiz Por exemplo, ó Passagem de som Chama camarão No cavaco, pai Da boa vista do lobato ele Maicon Santana Chama no tamborim, papai Vai Isso Vem, Jorginho Você mesmo Tapa de cobra criada Do engenho velho, pai Vem, ó Alô, largo do copo cheio Ô capim Isso Vem, no sul do capim Cruve Eita, molho lambão E a cacheta Eita A galera gosta assim, ó O povo gosta assim, pai Vem a Bogue Vem na guitarra Vem a todo bass Isso Mata de São João Isso Películas Peliculosas Peliculosas Vem cá, pai E o teclado, velho Ô estrelinha Chama a Liga da Justiça Porque bate certo daquele jeitão Não vai ter nada de toma Nada de bota Nada de match Não vai ter nada de bufa Nada de chupa Nada de desce É que pra zurra bater no paredão Tem que ter o swing do molho lambão É do molho lambão É do molho lambão Vila lacruvante É do molho lambão É do molho É a rua lotada Cerveja gelada Favela em festa Comendo feijão É do molho É do molho É do molho lambão Vila lacruvante Pá cura quebrante O médio da cung E o grave do surdão É do molho É do molho Oi mãe A esteira da caixa Favela lotada Cerveja gelada Com o molho lambão É molho lambão É molho lambão Com perita malagueta Esse último As palavras Deu me a lição Tava pensando em fazer algo Bem atual Pro nosso paredão Mas com a letra das antigas Porque bate certo daquele jeitão Não vai ter nada de toma Nada de bota Nada de match Não vai ter nada de bufa Nada de chupa Nada de desce Azul rabatando o paredão Tem que ter o swing Do molho lambão Do molho lambão É viola Agruvante Pá cura quebrante O médio da cung E o grave do surdão É do molho É do molho É do molho É a rua lotada Cerveja gelada A esteira da caixa É do molho É do molho É viola Agruvante Comida Cantante É o molho lambão Lá do chefe Brasil Alô Mário Brasil Rancho do Galizão É a esteira da caixa Cerveja gelada Favela E festa O som do Galizão É molho lambão Pai Até quem não gosta Vai lamber os ribiços Toma Vambora Vambora Riminiminona Xalala Riminiminona Eu sempre procurei Eu sempre procurei alguém assim Com esse jeito seu perto de mim Rodei o mundo inteiro a procurar Mas quem diria logo aqui fui te encontrar Eu sempre procurei alguém assim Com esse jeito seu perto de mim Rodei o mundo inteiro a procurar Mas quem diria logo aqui fui te encontrar Me envolve em teu carinho tá demais Você vai na frente Seu painho vai atrás Todo mundo tá querendo chamegar Ou faz amor A noite inteira sem parar Me envolve em teu carinho tá demais Você vai na frente E o Galiza vai atrás Todo mundo tá querendo chamegar Ou faz amor Estourou Apontou Puxou Chamegou Fez amor Apontou Puxou Chamegou Se chaga do balanço Pente Apontou Puxou Chamegou Mãe Fez amor Apontou Puxou 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 Passarinho Miniminona Xalala Miniminona Miniminona E aí? Undarara 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 Sulha Recordes Eu, eu gosto quando você chega assim Se requebrando com teu jeito só pra mim Toda linda com teu jeito sensual Eu fico louco todo fora do normal Eu gosto quando você chega assim Se requebrando com teu jeito só pra mim Toda linda com teu jeito sensual O refrão são risco sensual O refrão São Paulo já sabe, é assim Undar Undarara 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 Undararara Undarara Undarara Indarara A parte que eu mais gosto E eu sei que vocês gostam Essa parte aqui Eu fico todo arrepiado Querendo ter você, todinha só pra mim Me faz sentir prazer, que eu vou enlouquecer O tempo todo, tô do teu lado Apaixonado por você Undarará, vambora Undarará, undarará, undarará Undarará, só hit do Nova Onda Vamos embora, rapaziada Mais um sucesso Mais um sucesso Quebra! Súlia Records É o Mr. Galiz interpretando os hits O sucesso, tá fazendo Nova Onda Somente por você Faço de tudo pra te conquistar Faço de tudo pra te ver pirar Pra te dar prazer Só eu e você Quatro paredes, nada proibido Oh, yes, a noite toda fica tudo lindo Mas quando a toalha cair Pegue aí, pegue aí Pegue aí Pegue aí, pegue aí, pegue aí Vamos simbora, 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 vambora, vambora, vambora Segue aí no Instagram, arroba MR Galiza Mister Galiza, pra cima A sua é recordes, papai Então Fim pra nova onda balançar Pra trás, pra trás, pra trás Se joga no balanço Joga o dedinho pra cima Vambora, vambora, vambora Então Vem pra cá Vem dançar Vem quebrar Mais uma vez, mais uma vez Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Balanço Se joga no balanço Joga o dedinho pra cima Rumora, 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 rumora Chama Vem pra cá Vem dançar Vem que? Baixinho, 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 baixinho Vem com a nova onda Vem Que o segredo do balanço é pra quem tem E a malícia do sucesso é se jogar Abre os braços todo mundo Vamos dessa, vamos lá Vem que a nova onda vem Que o segredo do balanço é pra quem tem E a malícia do sucesso é se jogar Abre os braços todo mundo Então Vamos balançar Vamos balançar Pra trás Pra trás Coisa linda, coisa linda, coisa linda Pra trás Pra trás Joga o dedinho pra cima Todo mundo Vem pra cá Vem dançar Vem que? Que pra Mais uma vez Mais uma vez Para trás Olha o balanço Se joga no balanço Estourou Estourou Vai, 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 vai Então Vem pra cá Vem dançar Vem quebrar Fica nova, vem pra cá, vem dançar Arapa Estourou, estourou, estourou Ai, 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 é mais uma, mais um do imperador Súria Record desproduziu, bum, explodiu E então? Ela me chamava de meu bem, beldade Mas me traia, que sacanagem Não dá pra viver tomando galha sem parar Por isso eu resolvi terminar Ela me chamava de meu bem, beldade Mas me traia, que sacanagem Não dá pra viver tomando galha sem parar Por isso eu resolvi terminar E então? E quando perguntar, cadê o meu neném? Eu vou te responder, morreu, mas passa bem E quando perguntar, cadê o meu neném? Eu vou te responder, morreu, mas passa bem Bebendo, dançando no piseiro Com um copão na mão Bebendo, dançando no piseiro Desce e bateu até o chão E quando perguntar, cadê o meu neném? Eu vou te responder E quando perguntar, cadê o meu neném? Eu vou te responder Senhoras e senhores, pra cantar comigo Danilo Danado O danado mais gostoso do Brasil Ela me chamava de meu bem, beldade Mas me traia, que sacanagem Não dá pra viver tomando galha sem parar Por isso eu resolvi terminar Ela me chamava de meu bem, beldade Mas me traia, que sacanagem Não dá pra viver tomando galha sem parar Por isso eu resolvi terminar E quando perguntar, cadê o meu neném? Eu vou te responder Morreu, mas passa bem E quando perguntar, cadê o meu neném? Eu vou te responder O que, o que? Bebendo, dançando no piseiro Com o copão na mão Bebendo, dançando no piseiro E ela chuta no chão E quando perguntar, cadê o meu neném? Eu vou te responder Mas passa bem Quando perguntar, cadê o meu neném? Eu vou te responder Morreu, mas passa bem Bebendo, dançando no piseiro Com o copão na mão Bebendo, dançando no piseiro Ganhou Tensinho até o chão Bebendo, dançando no piseiro Com o copão na mão Bebendo, dançando no piseiro Vai no chão, vai no chão Valeu! Valeu! Mr. Galiza O imperador dos hits Mais um feat E mais um hit Estourou! Sonho em ruínas No coração da floresta amazônica Como o petróleo venezuelano foi parar no marco Tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas É sem dancinha Sem coreografia Música meramente refletiva Escute as palavras Del Galiza Mais um show cancelado Minha agenda caiu Criancinhas famintas Por todo o Brasil Também pudera Tudo que a gente planta A terra devolve pra gente Também pudera Por cinquenta reais Sem vota inconsciente Eu quero viver em paz Devolvo a minha paz Mas quem sempre puxa o gatilho Sou eu, é você, rapaz Quero viver em paz Quero voltar atrás E fazer diferente Ser mais consciente O mundo é a gente quem faz Quero viver em paz Devolvo a minha paz Mas quem sempre puxa o gatilho Sou eu, é você, rapaz Quero viver em paz Quero voltar atrás E fazer diferente Ser mais consciente O mundo é a gente quem faz Sem aperto de mão Sem amigos do lado Não dá pra viver sem poder Ganhar um abraço apertado Sem aglomeração Vivendo mascarado O planeta reage Toda vez que é maltratado E a terra grita, grita O mundo grita, grita A terra grita, grita E a natureza grita, grita Faz um show cancelado Minha agenda caiu E o maldito covid Invadindo o Brasil Também puderá Tudo que a gente planta A terra devolve pra gente Também puderá Quando o petróleo derrama A culpa nunca é da gente Quero viver em paz Devolvam minha paz Mas quem sempre puxa o gatilho Sou eu, é você, rapaz Quero viver em paz Devolvam minha paz E fazer diferente Ser mais consciente O mundo é a gente quem faz E aperto de mão Sem amigos do lado Não dá pra viver sem poder Ganhar um abraço apertado Sem aglomeração Com o espirro abafado O planeta reage Todas as vezes que é E a terra grita, grita Natureza grita, grita E o mundo grita, grita E a terra grita E o povo grita, grita A natureza grita Existem oportunidades na vida Que nós não podemos Deixar pra depois Honrar pai e mãe, por exemplo É prioridade E a vida é um sopro Obrigado mãe Obrigado pai Por tudo que tenho Por tudo que sou A vida é um sopro E em vida Eu fiz isso aqui pra vocês Escute as palavras Quando eu comecei Minha mãe falou Meu filho não vai ser fácil Mas sigo o destino Que Deus preparou Nunca recuei Fui sempre caminhando Sem pular Etapa nenhuma Aos poucos fui conquistando E aí tudo mudou As coisas chegou A gente rodou o mundo Valoriza a tua família A cada segundo Valoriza a tua família A cada segundo Eu consegui fazer por minha mãe O décimo do que ela fez por mim Aprendi que honra pai e mãe É o lema da vida Parceiros nós tem de montão Mas na hora do aperto Ninguém perto Honra pai e mãe É o caminho mais certo Parceiros nós tem de montão Mas na hora do aperto Ninguém perto Honra pai e mãe É o caminho mais certo A chave tá aqui Documento ok Em vida agradeço a vocês Pelo que me tornei A chave tá aqui O Dut tá ok Não é novo Mas de coração Devo tudo a vocês A chave tá aqui Documento ok Em vida agradeço a vocês Pelo que me tornei A chave tá aqui E o Dut tá ok E o Dut tá ok Não é novo Mas de coração Devo tudo a vocês A minha vida inteira Eu sempre vi Alguns parceiros Homenageando Pai e mãe Depois que se foram E graças a Deus Eu tô tendo a oportunidade De homenagear Minha mãe e meu pai Em vida Dona Serinha Te amo Seu Raul Te amo demais A chave tá aqui Documento ok Em vida agradeço a vocês Pelo que me tornei A chave tá aqui O Dut tá ok Não é novo Mas de coração Devo tudo a vocês Não é novo Mas de coração Devo tudo a vocês Não é novo Mas de coração A vida é um sopro, parceiro A vida é um sopro, mano Essa canção Você pode homenagear seu pai Você pode homenagear sua mãe Não com bens materiais Somente Mas com comportamento exemplar Honrando seu pai e a sua mãe Peça mãe Peça pai